E isso é uma coisa que foi escondida da humanidade, podemos dizer, por muitos e muitos anos. Pelo que eu tava pesquisando, isso daqui funciona desde 2016, ou seja, quase ou mais de 3 anos, né, que temos esse super segredo escondido. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja, está na descrição. Segue a caldo cachorro. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betis.net Partilhas profissionais com times do mundo todo. Retire os seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em Betis.net Link tá na descrição. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte pessoal, hoje talvez seja um dos vídeos mais fantásticos que eu vou postar aqui no canal. Porque eu dando uma fuçada ali no Reddit, eu descobri que dá pra jogar CSGO em calculadora científica, cara. E não é essa calculadora científica em específico. Não é essa marca. Funciona com qualquer marca. Eu sei que muitos vão duvidar, né? Muitos vão achar que eu tô mentindo, que esse vídeo é um clickbait. Mas cara, hoje é um dia comum como qualquer outro. Porque eu estaria mentindo pra vocês. Isso que eu vou mostrar realmente funciona e você vai conseguir jogar CSGO em uma calculadora científica, cara. Não tô de brincadeira. Já avisando que você não consegue jogar em multiplayer. Nem single player com bots. Você só consegue ficar andando pelo mapa. E é só um mapa. Já já vou revelar qual. E isso é uma coisa que foi escondida da humanidade, podemos dizer, por muitos e muitos anos. Pelo que eu tava pesquisando, isso daqui funciona desde 2016. Ou seja, quase ou mais de 3 anos, né? Que temos esse super segredo escondido. E eu acho que a galera escondeu esse segredo porque... O pessoal não queria que as crianças ficassem desligadas na aula e tudo mais. Precisa atenção num jogo, né? Afinal de contas, calculadora não serve pra você ficar jogando. Mas eu sei que vocês são conscientes. Que vocês não vão ficar jogando na aula. Então eu vou ensinar pra vocês como que faz pra ativar o CSGO numa calculadora científica. Ah! E só funciona em calculadora científica. Não adianta testar com uma convencional que não vai funcionar. É só com esse tipo de calculadora. E depende da marca. A marca que eu tô utilizando é uma aleatória que eu tinha aqui. Porém, com qualquer marca funciona. Eu já testei aí com as calculadoras de amigos, da minha irmã, do meu irmão. Mano, geral. E lembrando também, pessoal, que aqui no canal Cachorro 1337, todos os vídeos que ultrapassam 10 mil likes em até 24 horas, tem sorteio de uma Dragon Lore Souvenir, cara. Uma Dragon Lore Souvenir de 15 mil dólares. Eu faço sorteio dessa Dragon Lore em todos os vídeos aqui do canal. Então todo vídeo tem um ganador diferente. Eu posto vídeo todos os dias. Ou seja, 30 vezes 15 mil dólares dá 450 mil... Não, é isso? 450 mil dólares. Então todo mês eu sorteio 450 mil dólares em Dragon Lore Souvenir. Mano, só eu, né? Eu sou louco, cara. E pra participar do sorteio, você tem que ser inscrito no canal, deixar o like no vídeo e comentar algo que eu vou pedir no final do vídeo. Então assista esse vídeo até o final, porque, né, além de mostrar como que você ativa o CSGO na calculadora científica... E, mano, é muito simples. É só através de códigos. É só você colocar aqui uma sequência de números e... Sei lá. Clicar aqui uma sequência de botões. Você ativa o CSGO. Vou mostrar também, né, os códigos das skins. E no final do vídeo, eu falo o que vocês têm que comentar nesse vídeo para participar do sorteio da Dragon Lore Souvenir. Mano, daqui 24 horas, caso o vídeo esteja com mais 10 mil likes, eu vou fixar um comentário aleatório, um comentário fixado. Vai levar o Dragon Lore Souvenir para casa, pessoal. Agora, se tem mais enrolação, bora aprender a jogar a CSGO em uma calculadora científica. Então vamos lá, pessoal. Eu já estou aqui, ó, com a minha calculadora. Como eu já disse no início do vídeo, precisa ser uma calculadora científica. Aquela que o pessoal do ensino médio costuma utilizar. Enfim, vamos lá. Direto para o assunto. Como que faz para ativar o CSGO na sua calculadora científica para você jogar na faculdade, na escola, em qualquer lugar. Bem, primeiramente, você precisa ligar a calculadora. A minha já está ligada aqui, né, no botão de ON, barra OFF. Depois você precisa alterar o modo. E a gente já vê o primeiro easter egg da calculadora. Quando você clica aqui para alterar o modo, aparece essa opção. E aqui já temos, ó, COMP. Obviamente que são as letras iniciais de alguma palavra que eu não sei. Mas, mano, virou um easter egg. Virou um easter egg, né, porque COMP também nem vira competitivo. Que é o modo que a galera mais gosta aí do CSGO. Agora, pessoal, nós precisamos digitar um código secreto que é esse daqui, ó. Você aperta o 5. Depois você aperta o 6, o 9, o 1, o 2 e o 5. Você vai perceber que só o 2 e o 5 vão aparecer, né, os dois últimos dígitos. Isso é normal, cara. Agora você vai clicar para subtrair esse número, né, esse valor que é 25 por 5. E aí a gente vai ter o resultado que é 5. Depois que a gente conseguiu dividir o 5 pela sua raiz quadrada, vem agora o código secreto final. Você vai pressionar o 7 e depois vai pressionar também o 9 e segurar por alguns segundos, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Calma aí que já... Aí, ó, foi. Tá vendo, rapaziada? Temos o CSGO na nossa calculadora, mano. Isso é incrível, mano. Quando eu vi no Reddit, eu pensei que era mentira, mas não. Temos o CSGO numa calculadora científica e isso é insano. Lembrando, pessoal, que isso funciona com qualquer marca de calculadora, cara. Apenas tem que ser uma calculadora científica, né, eu já expliquei o motivo. Vamos lá, cara, vamos lá. Obviamente que não tem como jogar no multiplayer, nem com bots, dá pra falar a verdade. Nós podemos apenas andar pelo mapa e colocar alguns códigos que resultam em skins. Já já eu explico, ó. Primeiramente, pra andar, o 8 anda pra frente. Ó, então a gente tá andando pra frente agora. Agora, parei. O 6 anda pra direita. O 4 pra esquerda. E o 2 pra trás. Isso daqui, mano, básico. E o 5, né, que fica entre esses 4 botões é o botão de saltar. Então a gente consegue saltar também. Pra jogar seria mais ou menos assim. Aqui você controla, né, o movimento do boneco. E aqui a visão. Então andando pra frente agora. Agora eu vou mirar pra cima. Olha que top, mano. Olha que top. Pra mudar de mão, nós vamos utilizar esses botões aqui. Então quando você aperte esse segundinho, a gente saca a faca. E vocês podem ver. Outra coisa que eu esqueci de citar é que não dá pra trocar de mapa. O único mapa que dá pra jogar é a Mirage. Enfim, indo pro código das armas. Pra você ter uma Dragon Lore, você vai apertar o 5 duas vezes. Depois você vai apertar o 2, o 1, o 7 e o 6. E pronto, galera. Você viu aí que conseguimos sacar uma Dragon Lore, cara? Olha que top, mano. Olha que top. O código da Raul é isso daqui, ó. 1, 6, 6, 9, 5. Pronto, cara. Raul, olha que top, mano. Olha que top. É muito divertido, mano. Pra quem não tem nada pra fazer numa aula chata, você tá numa faculdade. Isso daqui, mano. É demais, cara. É demais. Para inspecionar a skin, é só você apertar aqui, ó. O botão do igual. Aí ele inspeciona a skin. Olha que da hora. Tem como reiniciar a partida também. É só apertar aqui o botão de menos. Só que aí você volta sem as skins. E é isso aí, rapaziada. Mano, lembrando que isso daqui só funciona em calculadora científica, independente da marca. É algo muito, muito legal. Eu não quero ver ninguém aí perdendo aula ou deixando de prestar atenção numa aula importante. Só pra ficar brincando de CRS bom na calculadora. Isso é muito, muito errado. Eu não quero nenhum pai vindo brigar comigo. Isso daqui é só pra divertir. Só pra mostrar essa curiosidade aí pra vocês, né. Como vocês sabem, hoje é um dia comum. É um dia como qualquer outro. Não teria por que eu tá mentindo. E lembrando, pessoal, que todos os vídeos aqui do canal que ultrapassam 10 mil likes até 24 horas. Tem sorteio de uma Dragon Lore souvenir de 15 mil dólares. E lembrando também, pessoal, que o Palmeiras... O Palmeiras é campeão mundial de clubes. Várias vezes já. Mas é campeão. Obviamente, pessoal, que tudo isso foi apenas uma brincadeira, mano. Como vocês sabem, hoje é dia 1º de abril. Pra muitos é o dia da mentira. E aí é por isso que eu quis fazer essa brincadeira com vocês. Obviamente, pessoal, que é impossível jogar CSGO numa calculadora científica, cara. E nenhuma outra calculadora. Não só o CSGO, como nenhum outro jogo. E eu realmente só quis fazer uma brincadeira com vocês. De qualquer forma, eu quero que vocês me ajudem a trollar outras pessoas. Eu sei que enquanto você tá vendo essa parte do vídeo, tem outras pessoas que estão assistindo ainda ele no começo ou no meio. E não sabem que é uma trollagem. Então, todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui agora, pra me ajudar nessa trollagem de 1º de abril. Comenta aí no vídeo algo, tipo... Nossa, eu fiz e funcionou. Funciona mesmo. Mano, comenta algo para as pessoas que estão assistindo o vídeo dentro dos comentários. Realmente acreditarem que isso que eu mostrei funciona. Vamos trollar geral, mano. Geral. E aí daqui a 24 horas, eu vou pegar um comentário aí, mano. Que conseguiu trollar bastante gente. Vou fixar o comentário. E o comentário fixado vai ganhar uma Glock Monrise, mano. Obviamente que a parada da Dragon Lore Souvenir também é, mano, mentira de 1º de abril. Eu sortei uma Glock Monrise e não uma Dragon Lore Souvenir. E se você aí não me conhece, chegou no canal por esse vídeo, mano. Como eu já vi, isso foi só uma brincadeira. Eu posto vídeo de CSGO todos os dias, às 19 horas. Então, mano, me dá uma chance, velho. Confere os próximos vídeos ou os anteriores. Eu, mano, só faço vídeo top de skin, de gameplay de tudo. Então, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de se inscrever no canal. E é isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo no canal Cachorro337. Falou! E é isso aí, rapaziada. E é isso aí. E é isso aí.